Não lembra nem de onde veio, só que a mulher é a vida, se tem trecho tá no meio Mas só que ela esquece, que tudo que se obedece, ela finge entender, que o que nasce vai morrer Eu tô na pista o tempão, vou cair de pai a queda, quanto maior eu sou, mais dolorosa é a queda A vida é tipo rodas de canto, então tá que esculado, se hoje está em cima, arranhou, tá embaixo Eu tenho fé aqui na terra, minha missão vai ser cumprida, porque a humildade é essência da vida Porque a humildade é essência da vida A vida é tipo rodas de canto, então tá que esculado, se hoje está em cima, arranhou, tá embaixo É o meu Deus que me guia, e ele é a melhor saída, porque a humildade é essência da vida